Porque eu, assim, eu tive, eu imagino que você foi um desejo aí, um guardamento, quando eu decidiu a carreira política. E o político, eu tenho que ter essa dublidade, né? Você tem que lidar com essas coisas. Não, embora você encontravam, hoje, eu disse, eu vou te contar aqui, quem vai lá falando aqui, eu saio lá, me dá pra lidar com a geração aí, com vontade de vomitar, chorar. Falei, falando. Liguei com o meu irmão, com os olhos, não sei. Se alguém me olhasse ali, eu vejo que eu tava, né? Realmente, é sentido aqui comigo, que eu tava fazendo aquilo ali. Conta o meu linte, como é a vontade, né? Eu não tô tendo a rodar, não. Eu tenho várias vezes a meu filho, a mãe linte, entendeu? E via a falta de respeito, ele era com a gente. Até quando eu passo o ano, o que eu quero nos atender lá. Nós passamos umas três horas, na sala. Meu nome era o primeiro, tá? A relação. Eu venho, porque o Roberto ficou, o Roberto, né? Ela falou, vai, tudo, eu tô lá na sala, na sala do secretário, chefe da do leite. E o doido, tava lá no finalzinho, acabou indo à minha frente. Não entendi, tranquilo. O doido deu nela, deitou por ela, fez campanha. Eu até, se fosse o palmeço contando, ele falou, chamou logo o doido aí. Mas, o que chegou no doido, o que eu te falo nesse comentário aqui? Não acertou, chegou, o secretário da população político, deve ter, eu conheço ele, arromou, essa preparação dele, deve ter retomado e disse, cara, o que eu fui lá? Pedir pelo papai, ele, né? Um cara que eu não voltou, ele não voltou, passou, fez pombo da minha casa, voltou, eu fiquei. Pra sentar, senta, de quatro ou cinco minutos, do lado dela. E ela, uma coisa que eu detesto, é cigarro. Barparar de cigarro na nossa casa, na minha, isso não vai ter muito. Se é o menor respeito, eu saio de lá, arrasado. Se eu fosse ter uma escolha pessoal, eu jamais falei aquilo. Exponsíveis, mas não se trata disso, não é a minha vontade não, irmão. É o interesse político. Eu falei assim, não é uma demagogia aqui, é resolver as coisas de boiadinho. Quase que eu faço isso com o Ilse Carvalho, que eu gosto dele, que é meu amigo, trabalhando junto, é meu colega médico. O poder é muito bem ajudar. Não vou. Não vou por tudo. Não é só a minha vontade, são os interesses. E você tem que aprender isso, velho. Não deixar nunca fraquejar. Eu sei de outras coisas, não vier o caso, nem vou tocar nesse assunto. Mas eu quero que você tenha essa confiança, que você disse pra mim. Que eu nem te pedi pra te dizer isso. Deus ao Senhor, é, muito. Sou muito grato, sou atento comigo e nem meu pai. O que ele tinha conseguido fazer? Eu decidi que se ele tivesse, ele faria. Te dando uma oportunidade, abrindo espaço grande. Colocando teu nome alto, onde tem de bom vestido. E eu peço pra que eu não fraquejar. Você fraqueja. Seja forte. Você tem meu apoio, né, dentro daquilo que eu quero te dizer. Um apoio de extrema confiança, né, que isso não seja nunca, nunca traído. Né, que eu não seja surpreendido adiante. E volto a lembrar aqui uma coisa. Você me deixou num momento difícil de uma política. E eu concluí tudo isso. Eu peço uma pacarização pra nunca mais falar nele. E eu concluí tudo isso.